O presidente Lula encaminhou ao Congresso Nacional os nomes dos indicados para duas diretorias do Banco Central. Rodrigo Alves Teixeira e Paulo Pichetti devem assumir os cargos a partir do dia 1º de janeiro. É por isso que a gente vai conversar sobre esse assunto com Basília Rodrigues, Larissa Rodrigues, começando pela Larissa de olho ali no Congresso, né, Lari? Porque a gente teve nomes que não foram aprovados no Senado, tem uma relação aí difícil que o governo precisa reconstruir com os senadores, de uma aproximação, e agora encaminhando nomes que vão ser chancelados ou não pelos senadores. E tem que passar por essa análise em dois locais, né, Juliana? Primeiro na Comissão de Assuntos Econômicos, que é a CAE do Senado, e depois a CAE aprovando também tem que passar por uma aprovação no plenário do Senado Federal. Conversei com alguns membros da CAE ontem sobre os assuntos, né, que estão por vir. A expectativa é que esses dois nomes específicos para o Banco Central sejam analisados na primeira semana de dezembro. O calendário está curto para tanta coisa que tem que se analisar no Congresso como um todo. Na CAE a expectativa é que semana que vem não tenha muita coisa acontecendo, não só na CAE como no Congresso como um todo, por conta do feriado de 15 de novembro. Na outra semana há uma expectativa de analisar, pelo menos essa é a pressa, aquele projeto da offshore ainda não foi analisado no Senado, lembrando que foi aprovado só na Câmara dos Deputados. Então há uma pressão também para passar pela CAE esse projeto, que quer arrecadar também alguma verba para o governo federal, para depois mandar para o Congresso. Então nas contas ali deve ficar essa questão do Banco Central para a primeira semana de dezembro, lembrando que tem que ser até o fim do ano, porque esses nomes indicados pelo Palácio do Planalto assumem a partir do ano que vem. Brasília, a gente está falando de nomes que já foram adiantados pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Nomes mais tranquilos para serem então ali chancelados, analisados pelos senadores? Olha, Juliana, uma vez aprovados esses nomes, passarão a ter quatro indicados pelo governo Lula na composição do Banco Central. Hoje é o presidente, Campos Neto, e oito diretores que estão aí no colegiado, a diretoria colegiada do BC. O Banco Central passará a ter mais a cara de Luiz Inácio Lula da Silva, mais a cara deste governo. Não chega a ser uma maioria, são oito diretores e ainda o presidente, mas quatro passarão a ser, se houver a confirmação pelo Senado Federal, do atual governo, indicados pelo atual governo. Estes nomes que você citou antes, eles vão substituir diretores que têm uma postura mais rígida quanto a regulação dos juros, da taxa Selic no país. Então, são diretores que votaram por uma redução menor do que a que, de fato, foi decidida pelo BC. Então, para eles, os juros precisariam continuar um pouco mais elevados. Então, talvez, isso depende ainda de uma análise por nós aqui do perfil destes novos indicados, talvez a gente veja o governo Lula abrindo caminho para uma redução mais consistente da taxa de juros no país. Claro que isso não depende somente de opinião de governo, né? Na verdade, nem depende de opinião de governo, já que o BC é independente. Mas os seus indicados podem sofrer algum tipo de pressão, isso é, infelizmente, natural do jogo político. Depende da conjuntura econômica dentro do país, fora do país, mas eles terão mais indicados lá dentro, poderão ter um canal de pressão para que abra caminho para uma redução mais consistente da taxa de juros. Hoje está, sim, com uma maioria ainda rígida quanto a diminuição mais enfática da Selic. Hoje está, sim. Hoje está, sim.